Olha a galera, que beleza! Olha que aqui... Um vídeo... Meu Deus! Deixa eu baixar um pouco de som... Meriwether é uma... Meriwether é uma... Eita para nós... Meriwether... 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 Vamos resolver esse... Vamos ver se trocaram o peito. Ai, Senhor. Peraí. Peraí. Peraí, eu tenho um paraceleto também. Peraí. Peraí, eu tenho um paraceleto, que é um paraceleto. Mas, eu vou ouvir o péril, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir o péril, então? Eu vou ouvir. Eu vou ouvir o péril. Eu vou ouvir o péril. Eu vou falar que a gente vinha lá da cidade, né? Não, não, não. Você tá fazendo os parkourinhos? Não. Eu lembro, lá a gente olha o carro, de repente, parece que isso é a gente do nada. Meu Deus! Nossa, mano, eu acho que o botão do chico vai afundar daqui a pouco. Meu Deus! Esse é um controle que é este do pé de coache do chãozinho do nicho, assim. E aí, é tipo, é um controle bege, e o fio dele é branco. Então, tipo, o carro do botão se aperta pra ir lá pro menino. Meu Deus! Meu Deus! Ah, mano! E aí E aí E aí E aí E agora, quando você... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Vamos ver. Eu vou chegar ali e fazer uma maneira. Espera aí, eu já sei como eu vou fazer. Pera aí eu já sei o que é que eu cheguei. Caraca que tô com os tampões eu vou fazer. Pô, gente, gente como... Olha, vai vir sem palmas. Olha, vou vir para o nenhum tempo aqui. Olha, tá como eu não tirando o selfie aqui. Olha, tá todo mundo tirando o selfie aqui. Nossa, eu acho que eu vou tirar massa Eu acho que eu vou tirar massa E olha só Foi o vídeo challenge Espero que tenham gostado Gostou não dá like E fui